Pra todas as minas firmezas, pra todos os caras não mexem, vai começar mais uma, na Paraná Leste, sem forma, caralho, e aí família, eu quero muito barulho, muito barulho, para a Maria, brava, fala pra cá, DH, bravas, 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 e papai na Recife, E aí família, vamos evitar aquele famoso, único na roda, por favor, na roda não, eu tô sentindo o espelho do orégano do gabão, sabe, tem orégano do cabãozinha, vocês sabem, tem criança na roda, tem, que eu geralmente tenho, mas enfim, dá uma passadinha, aí você volta, entendeu, tem a cara, tem o anão, Mas enfim, família, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, to esquecendo de moda. Bota de batalha da Leste, Bota, Fio, cara, levanta a mão todo mundo, quem não levanta é nem todo 22 Ah, quem tá levantada com 60, com... Não vai achar 100 reais no prontinho, vai ficar sinistro Tá assim hoje, então levanta a mão Bom, 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 bom Assim ó, geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as minis, quem diz tá ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as minis, quem diz tá ladrão Mas ô, ô, ô Olha pra cá bravo, é acima Armazismo o respeito, rimar que eu mato no peito Você tá ligado a rimar com experiência Tem que entender quem tá que responda aí precisa de palco Se não tiver o palco tá de aço, a ausência Sabe manu que eu faço freestyle Você sabe manu que eu encaixo na batida E várias batalhas foram aqui Sabe que eu faço freestyle é a rimar que suícida Mas calma, sabe manu que eu tenho a palda Cê sabe, mano, que eu sigo a pedronalina Mora, os cara, fala que me mata Se cada batalha eu me ensino mais rima Sabe que eu faço mistalhar a rima da hora Você tá ligado a rima de pra gostar Cada rima que eu faço e faço é de coração Que não foco excelência, nada disso valeirá Tem mais? Fica suave, mano Faço rima que eu sou sagaz Sabe que eu chego rimando Fazendo freestyle, rima que é pra exercer Eu sei que eu tô com pressa Mas também eu não tenho tempo pra perder E por isso quando eu faço minha rima Cada rima que eu faço é com coração E eu faço freestyle da hora Porque eu ganho uma emoção Você falou que foi preferência Só que por será que eu tô com essência Por isso freestyle não é de aparência Então calma a mama com a cabeça e inicia da consciência Você fala que sua rima é suicida Só que eu represento aqui em cima da batida Na verdade aqui eu tô contra o suicídio Porque eu achei o hip hop e ele salvou minha vida Eu tô comendo meu bem Mas todo o que eu tenho pra fazer Sei que você vai representar Quem eu até dor de mim mata você Só que a luta aqui é contra você Porque você sabe que esse é o dilema Diversidade tá representando nossa luta Hoje é contra o sistema Vai representar aqui na batida Vai representar e mostrar que é foda Foda-se os homens, foda-se esses caras Que não tá aqui vendo esse homem hip hop Bó, bó, bó! Bó, bó, bó! Barulho pra esse avançar Bó, 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 bó! É, família, sem mais delongas Eu quero barulho para quem gostou das imagens de Maria Bó, 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 bó Diferentemente do barulho para quem gostou das imagens de DH Bó, 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 bó Bó, 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 bó Maria, 1 a 0 Mas tudo que vai Volta! Vocês querem o quê? Xander! Aê, vou falar só uma vez, levanta a sua mão, levanta a sua mão aí em casa Aê, família, tá incrível, caralho, tá gostoso, então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Aê, Didier Medusa, tô no seu aguarde Acerta Se tu ama essa cultura, como eu ama essa cultura, grita hip hop E tu ama essa cultura que de improvisação, grita ele Não Ele E chegando agora na batida, venho mostrando fazendo o meu fim E a gente fala de arrancar a vida, porque o meu trabalho é matar MC Por isso mesmo que eu venho aqui, representar sempre e argumentar Só que indiferente de mata ou não Minha informação sempre eu vou passar Porque o que importa é a ideia que vai pra frente Por isso que aqui não sofre potente Tudo que eu faço é pra foder Quebra todas essas correntes na mente Tira as lentes, mostra o mundo real Mostra que o verso é legal E tudo isso que eles só são Ah, é tudo bem, trava faz parte Cê sabe que erra é humano Por isso que eu venho representando As mina e também meus mano Aê, cê vai deixar Mano, eu sou um bolão, véi Aê, rimado em 3 2, 1 Treco Você falou que a questão de experiência é rima com essência Sabe essa levada, realmente tô aqui pra fazer história Não queria jogar vitória na cara da adversária Só me logo agora, mano, que fosse minha rima Você tá ligado, que eu encaixo na batida A luta é a boa sistema Pode ter certeza, mano, que eu sigo aqui na adrenalina Sabe por que, mano, a luta é boa sistema Você sabe, mano, que eu sigo na adrenalina Não é fácil ser mulher e mundo machista E não é fácil ser preta e mundo racista Ô, mano, eu só faço minha rima Pode ter certeza, mano, que eu amo no baile Quando eu faço minha rima Cê tá ligado, rima de freestyle Cê sabe que eu faço a rima da hora Cê sabe, mano, que eu sou inteligente Mano, você não sou o verso agora Você falou que você não é prepotente Mas eu faço minha rima da hora Cê sabe, mano, que eu chego em brasa Realmente você não é prepotente Mano, e por que você é prepotente que eu sou atrasada? Papo, pô Terceiro 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 As MCs tiraram em popar Eu quero saber quem começa TH na voz Vocês pediram pra mim um terceiro Pra mim e pra cá Eles pediram um terceiro, Karen Então o que a gente quer deles, pelo menos? Vibe, vibe, vibe Levanta a mão, levanta a mão A DJ vai soltar um pit É um pit Então levanta a mão, levanta a mão Vai Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Ai Ai Levanta a mão, levanta a mão Toma, 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 caralho! 3, 2, 1, viva! Vinte da hora envolvente, seu bato de feite, quem sabe não entra na mente Pode ser certeza que eu faço um fritário agora, mas não sabe o que eu vou, ó, tô fazendo Sabe, então, faço minha rima, quem tá ligado, me vai pra constar Quando você faz seis anos de caminhada, você vai ter moral pra chegar e me matar Pode ser certeza que eu faço um fritário agora, mas não sabe o que eu vou, ó, tô fazendo Você falou até de informação, tá ligado, que eu já tô envolvendo O verso exercendo, vai passar informação, estuda com esse meio Sabe, parceira, cê sabe que eu faço um fritário entregando toda a minha essência Não adianta cê falar dessa história, que eu não tô aqui pra comparar a vivência Sinceramente, eu sou minha rima, quem é sua, eu também faço minha faminhada E sinceramente, meu pastor aqui tá na rua, eu não tenho que me te provar nada Porque eu faço o que eu quero, sinceramente, essa é a minha história Não quero vir acabar com a sua vida, mas não construindo minha trajetória Vamos ver que eu também consigo chegar, só que parceira, rima, não tá eco Não tenho nada pra provar pra ti, porque eu tenho que provar eco a mim mesmo Você viu que eu faço a que me acrescenta, eu não falei pra você provar Quando o nevo acabar, vai ser provado a planteia Mas agora que eu faço minha rima, você tá ligado, improvisação Na vitória, eu não quero jogar na cara, minha história só vai virar de inspiração Realmente, parceira, e você vai manter a consciência Porque um dia eu fui... Cara, mas cê sabe, parceira, que eu mantenho minha consciência Eu tô lutando o trabalho todo dia pra um dia virar a referência Só que enquanto isso eu consigo, vejo a filha que dá, mete o peito A cara tava, por isso que mesmo que eu chego, mesmo que eu fiz trabalho, seja perfeito Realmente é no espelho, parceira, porque eu vivi uma guerra interna Só que agora, a Bene me despertou, e ela nunca mais vai hibernar Por isso que aqui eu tô pra conta, que errei a palavra, mas vai continuar Não adianta se... Cara, e talvez, pode matar Pura, sei Pura, sei Pura, sei Quando vem sua garrafa interior, e você falou, mano, que cê tá fera Pode sacar, não faço brincar, e cê sabe, mano, a gente mais se releva Sabe que eu faço minha fera, quem tá ligado, cê caga de loc Só que mano, cê tá fera, e na salva, onde cê veio, é o meu rito que cê ouve Então ruge, porque sinceramente Vai ser um verso, não discute Cê fala de samba, a sua rima já tá feia Quer samba, cê samba mesmo A roleta russa tá cheia O, 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 o O meu verso eu não falei de samba Se tá ligado, eu não desespero Eu acho melhor você voltar a treinar E voltar com a sua casa com seu caderno Sabe o seu nome da vida? Quase samba, ô, o, 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 o O, 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 o Só que eu vou chegar no que essa é a letra Para ser eu não uso caneta Só que minhas letras eu tô escrevendo na ponta da caneta Sinceramente, cê sabe que o versado é sempre criativo E mesmo pra escrever as letras é igual a vida Eu faço de improviso E aí, família, muito barulho pra esse terceiro round E aí, família, mais barulho pra esse terceiro round Vocês no Brasil, mas vejam juntos Barulho para quem gostou das rimas de TH Diferente mais barulho para quem gostou das rimas de Maria TH pra próxima fase Barulho para Maria Se eu quiser saber mais do seu trabalho é onde eu te encontro Pra quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho No Instagram eu tô com MC Maria Underline ZN E aí, Suzana Norte tá na casa Esqueça tudo, é só beat de qualidade E só MC dando porrada